Está no ar, Gente Carioca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 6, Gente Carioca! A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Sida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. E já começando com alegria, o Gente Carioca volta com força total, já flexibilizado um pouco, já estamos recebendo ordens da nossa prefeitura e nos flexibilizando e colaborando com o povo do Rio de Janeiro. E já começando com festa. Falou em festa, falei da nossa apresentadora, que faz mais uma Primavera. E a segunda etapa, tivemos semana passada uma festa, essa semana uma outra festa. Estivemos lá e era surpresa, ela não sabia de nada. É com você, Fernando Resch. Olha quem tá chegando aqui, gente. Sida Moraes em pessoa. É uma festa pra você surpresa, tá sabendo disso? Cara, não tô sabendo. Eu dei uma volta aqui e eu ia passar num jantar, num outro jantar. Posso tirar a máscara? Deve, ou já tá flexibilizado. Já tomei duas vacinas, falta a terceira. E eu ia passar numa outra festa, não tô sabendo. Fiquei até surpresa agora com esse tempo. É uma surpresa e todo restaurante tá sabendo. Puts, logo aqui? Caramba! Deixa eu mostrar pra você um pouco. Tem que mostrar um pouco. Dá uma volta. Tô vindo de outro evento. Tira a desabotura pra gente ter esse vestido maravilhoso. Tô. Olha só. De outra festa. Olha só. Sida Moraes, tudo em cima. Nossa atriz, ex-Big Brother, apresentadora do Gente Carioca, que é um sucesso nacional já. Como é que tá se sentindo? Você não sabia mesmo? Não sabia. Eu fui pega de surpresa porque a gente foi num jantar aqui perto, dar um beijo numa colega. e aí o Daniel inventou. Não, Sida, vambora, 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 que eu tô cheia de pressa. Eu falei, mas por quê? Vamos ali, num lugar ali. Eu falei, tá bom. Eu tô indo, cheguei. Olha, os que não vieram, te mandaram um abraço. Tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Então, deixaram... Tem uma lista lá de gente que não pôde vir, mas tá cheia a mesa. Graças a Deus. Vai ser uma linda festa. Vamos entrar. Vem com ela, vem com ela. Vem com ela. Vem com ela. Uhul! Vem com ela. Vem com ela. É o terceiro aniversário que eu tô comemorando. Ainda bem que a gente não faz aniversário e idade junto com as comemorações, assim, né? Num mês só a gente consegue comemorar várias vezes. Ai, tô muito feliz. Gil, Iicele, Juarez, que eu não vi há muito tempo. Márcio, Márcio, Pathy, Helena, Lúcio, Hidalba. Ai, meu Deus, é muita gente. Olha lá, Xereita, Lá, Rô, Mariaceli. Ih, Cissa! Leliane, Cevi, Ema, Gio. Tô, olha, tô super emocionada. Por isso eu botei um modelito aqui. Vou fazer uma... Vou fazer uma pré, né, Arvan Premier pra gente, porque eu acho que a gente merece tudo de bom, né? Cada um de nós aqui tem que fazer o melhor de si, principalmente quando reúnem pessoas importantes. Porque cada um de vocês tem uma parcela dentro de mim e o meu coração é uma coxa de retalho de cada um de vocês, todos, todos. Agora vamos bememorar? Vamos! Vamos aos drinks! Vamos aos drinks! Agora, peraí, né, eu tenho que dar um especial parabéns pra Paula. Por quê? A Paula falou assim, ah, Cida, você tá desanimada. Eu falei, ah, é toa, Hélio Resc e o Daniel. Ah, não fica não, o que você vai fazer segunda-feira, dia 1º? Aí eu, ah, sei lá, dia 1º é dia, né, amanhã é dia dos mortos. Eu falei, ah, meu Deus do céu, não quero morrer não, eu quero ficar viva. E aí a Paula falou assim, ah, Cida, você tem uma festa pra ir, passa pra tomar um sopinho. Eu não bebo, mas passa pra tomar um sopinho aqui nesse barê. A Paula e o Resc. O Resc falou assim, você não bebe, mas eu bebo. E aí o Daniel falou, ah, não, mas eu vou e acompanho. Quando eu olhei, eu caí de boca aqui, ó. Gratidão, Paula, gratidão. Gratidão, gratidão, Resc. E Daniel, I love you so much. So much. E a todos vocês, eu tô mais feliz ainda. Show. Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacaré, Paguá Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacaré, Paguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Mareira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinicius Oi, Cidoca Você é alegria em pessoa, né? Eu, mais uma vez aqui, estou Comemorando o seu nível Com muita alegria E queria saber de você Se você tem vontade de ter a minha amizade Pro resto da sua vida Porque eu vou te perturbar muito Eu quero a sua amizade pra sempre, tá? Feliz aniversário E que você continue com esse astral Essa vontade de viver Tudo de maravilhoso pra você, amiga Tudo Você é uma pessoa transparente De bem com a vida E que só bota alegria em qualquer ambiente Um beijo grande pra você Te amo Cida, minha grande amiga Confidente Passamos muitos momentos felizes E até agora estamos juntos Linkados Oi, Cida, parabéns Muitas felicidades É isso mesmo Aniversário de rainha, de princesa São vários dias E você é uma princesa É uma rainha, né? De todos nós Olha só que maravilha Que festa linda Quantos dias de comemoração E vamos comemorar mais, né? Porque você merece Beijo, querida Parabéns Muitas felicidades Sucesso na vida Cida é uma amiga Tem que ter uma vida Mexórdia tem que ter uma vida E nós estamos dispostos A contribuir com o nosso trabalho Para que tudo possa ser Reestabelecido na mais devida ordem Ok, Cidinha? Fica a dica Agora, Cida Agora, Cida Assim, eu sou suspeito em falar Porque o que essa menina Tem demonstrado de amor e de carinho Para a minha pessoa É algo assim que me deixa Um tanto quanto Estapafurdeado Pois é Então, a Cida É assim Essa pessoa maravilhosa Que por dentro Mostra o grande ser Que uma pessoa realmente deve E tem que ser É demais, cara Faltam palavras Para qualificar Essa pessoa maravilhosa E que Deus tenha sim Todas essas coisas boas Dentro do seu coração Cida, um beijo Feliz aniversário Tudo de bom, meu amor Um beijo Cida, nesse novo ciclo Desejo a você toda a luz Muita proteção Que Papai do Céu te abençoe muito Como está abençoando Beijo O que eu vou falar da Cida? Partideira Animada Feliz com a vida Inteligente Inteligente Bem casada E minha amiga Então, meu amor Parabéns 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 Saúde você tem E vai ter cada vez mais Então, não tenho o que dizer Quero só que você seja Sempre minha amiga E seja feliz Eu vou desejar para a Cida Felicidade É uma palavra que engloba tudo Então, felicidade Que ela continua sendo Essa pessoa maravilhosa Que ela é Super amiga Super bacana Então, é isso Felicidade E um grande beijo A Cida sabe que eu a amo E não é de hoje A Cida é minha amiga De muito tempo Maravilhosa Como você também Vocês são ótimos Adoro cada momento Que eu estou com vocês Feliz aniversário para ela E tudo de bom para vocês Ela tem muita garra para viver Muita alegria de viver E eu já falei até para ela Que ela me inspira Porque uma pessoa Que tem a garra que ela tem Que vai na academia Que faz tudo Que ela tem direito Na academia Para mim É uma inspiração Então, resumindo Cida é uma querida Parabéns Continue assim Com essa garra E essa alegria de viver Beijo Cida Exuberância Beleza Eu acho que a pessoa Ela vai virar um adjetivo Você vai acordar e falar assim Hoje eu estou Cida Moraes Cida é um charme É tudo A Cida é muito amada Hoje na academia Ela disse Eu acho que vai ter Uma festa surpresa Porque mamãe veio Com uma história Ah, pois é Não posso falar nada Mas eu queria participar Aí a Cida me disse Ah, eu estou preocupada Que está chovendo muito Aí eu falei Não se preocupe Quem te ama Vai chovendo mesmo Canivete que vai estar lá E olha aí Como ela é amada Olha a festa Cheia Ainda vem mais gente Merece É muito amada É muito querida É um prazer enorme Estar aqui Prestigiando a Cida É uma pessoa Que eu conheci Através de Lúcio Mariano Que é meu marido Mas que eu tenho Um enorme carinho Por ela E pela família dela É um beijão grande Para ela E muitos anos de vida Que a gente possa Comemorar muitos e muitos anos Um beijo grande Cida Nós estamos aqui Comemorando o aniversário Da Cida Que é uma pessoa Um beijo Um beijo e muita saúde Bom Cida Quem é Cida Moraes Cida Moraes é tudo Cida Moraes é alegria É diversão É minha companheira É minha amiga É minha esposa É minha tudo É a pessoa da minha vida Eu te amo Meu amor Você é tudo Você é tudo Aqui ó Esse aqui é o meu presente Pra minha brincadeira Eu vou deixar bem durado Porque eu não tenho Eu vou deixar bem durado É brincadeirinha É uma vez Eu espero que a amiga aqui Este cheio de saúde De paz E sucesso E que ela goste Cada vez mais de mim Que é a mulher famosa Eu adoro Um beijo Uma vez conectados Bocas Uma vez conectados Bocas 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 Você sabe o que vai ter antes Olha o sucesso, CIDA EXLANDE DIVASIDA LUNA AMIGA 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 curtain CARIOca gera data querida da felicidade oito anos de vida Parabéns pra você e essa saca querida A felicidade de um ano que eu te amo Obrigada, Sinta! Obrigada, Sinta! Obrigada, Paulo, obrigada, Mestre, obrigada, Daniel E a todo mundo fica aqui, ó Sinta! 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 Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A-T-O-Sinta! Sinta! Uhul, hoje eu vou comer o seu bolo Uhul, hoje eu vou comer o seu bolo E assim chegamos ao final Final não, é o início da alegria É o início do poder de amigos É isso aqui Essa festa é tudo Essa festa é Sinta Moraes Chega de Arigua Uhul, uhul E o nosso multimídia da Nait, do Rio de Janeiro Juarez Pena Ele é o homem da cultura É ator, artista plástico Coafer, um excelente coafer Descobriu uma fórmula mágica Que o cabelo da gente cresce É, tô falando de Juarez Pena Juarez, quantas qualidades Quantas etapas de profissional você é da cultura, né? É, minha vida é a cultura, né? Como você disse Escritor, sou artista plástico, né? Pintura, escultura, ator Agora eu tô com um quadro que tá rolando aí Tô com uma dupla que é Márcio e Antônio Carlos Tá bombando aí na internet também Uma dupla cômica E lancei agora Um álbum Que é Sonho Mulher Tá aí no Spotify também Com dez faixas, doze faixas Trabalho autoral Tá bombando aí na Spotify Tamo trabalhando Tamo lá com o salão também Lá em Botafogo Na Real Grandeza 176, quem quiser aparecer Isso é JPX 33? Isso aqui, ó Não é peruca não Isso é cabelo JPX 33? JPX 33 Quem quiser experimentar Uma loção especial Pro couro cabeludo Trata o couro cabeludo Revitaliza Ativa o crescimento Você, nesses dois anos Como é que você sobreviveu A esses dois anos? Foram difíceis pra todos nós? Olha Foi muito difícil Não vou dizer que foi fácil Trabalhando assim Dentro do possível Na minha profissão de cabeleireiro E o JPX 33 Tem me salvado Aumentaram as vendas na internet E agora está retomando A venda física Então foi isso Dentro desse esquema aí Que eu fui sobrevivendo Vendendo o meu produto E trabalhando Na minha profissão de cabeleireiro Da forma que foi dando Mas tá difícil pra todo mundo, né? Você fez o seu espaço Eu sei disso Eu sou testemunha Você fez o seu espaço Um espaço cultural Na Rua Real Grandeza Você tá revitalizando Ou você diminuiu o espaço Como é que ficou lá? Tô revitalizando Lá, como você já fez aniversário Lá Lá é um local É um espaço de cultura Temos lá Como se fosse um estúdio Onde eu gravo também Então agora estou ampliando Tenho lá Um espaço Onde tem uma loja de cosméticos E o espaço agora ampliando Tô pensando em colocar uma escola De cabeleireiro Barbeiro Que agora virou moda Tem várias barbearias E dessa forma estaremos revitalizando E ajudando também, né? Criando novos profissionais Pra colocar no mercado E o autor de livros Por onde fica? Continuo escrevendo E agora estou me aventurando Também em roteiros É, tô escrevendo roteiro Pra cinema Que eu adoro E é isso Não paro de escrever Não paro de compor Não paro de pintar Acho que a vida é isso É nos manter ativos, né? Que o homem é como bicicleta Se parar, cai, né? Telefone para contacto? 99759-1082 Fala diretamente comigo E o www.quedadecabelo.jpx33.com.br Você vai conhecer meu produto lá JPX33 No couro cabeludo Revitalizando e ativando Um brasileiro que pensa na cultura Joares Pena E o nosso amigo O Papai Noel Número 1 do Rio de Janeiro Limachem Xerém Estava presente Pois é, na noite carioca Eu encontro Limachem Xerém Que é um produtor É diretor É ator É o nosso Papai Noel Primeira grandeza Por falar em Papai Noel Dezembro Está chegando o dezembro aí Então vamos ter Natal, não é isso? Rô, rô, rô Vamos ter Natal O ano passado Estávamos fechados em casa Devido a falta de vacina Esse ano Todo mundo vacinado Com a terceira dose Vai ter Natal sim Vamos ocupar os tronos Do shopping center do Rio de Janeiro Se Deus quiser Quantos shops você vai coordenar? Uma faixa de 20 shops no Rio de Janeiro E mais um em 5 fora do Rio Vai ser igual a sempre Igual a dois anos atrás Você acha que vai ficar um pouco mais frio As crianças vão querer sentar no colo Tirar foto com o Papai Noel Aquela brincadeira que tem Aquela magia que tem que ter A magia do Natal Sempre vai existir O ano passado Nós trabalhamos apenas Em 5 lugares E dentro de uma vitrine Então foi muito frio Não teve essa emoção De falar no ouvido do Papai Noel De conversar com a criança Esse ano ainda não vai ser Com aquele calor Que o Natal merece Mas já vai ser bem mais quente Bem mais caloroso Que vamos estar perto das crianças Ainda não vamos poder abraçar ainda Mas vamos estar bem perto E vai ser um Natal maravilhoso Se Deus quiser Agora vamos ao teatro Algum projeto de teatro Leituras Você é o mestre das leituras Você dirige leituras maravilhosas Mas eu gosto de leitura Frente a frente com o público Eu não Eu já falo isso Nós sonhamos vários colegas Teatro É coxia É aplauso Terceiro sinal Frio na barriga Eu não gosto de teatro Via internet Isso é novela Parabéns É outro estilo É outra linguagem Vamos fazer leitura Personalizada Que era o plateia na minha frente Verdade Eu fiz 2020 Até agora Uns dois meses atrás Fiz muitas leituras Mas atrás de uma telinha O público distante Sem aquele calor Você não sabe se está emocionando Se está agradando ou não Então eu acho que o importante Vai ser realmente Voltar presencialmente O prefeito do Rio Já liberou o teatro Que maravilha Vamos voltar Público Venha para o teatro Vamos para o teatro Venham ao teatro Ao vivo e a cores Se alguém quiser Papai Noel Que está se assistindo Ainda tem espaço Mais um Papai Noel Com uma imagem parecida Sim Teria espaço Não, Papai Noel Tem que ter barba assim Natural Isso para quem quiser participar E para quem quiser contratar Também pode entrar em contato Com o Limachem Xerém Que ainda tem a vaga na agenda Ainda Telefone para contacto Isso 2532-3066 Telefone do Bom Velhinho Ron, Ron, Ron Feliz Neto Saúde Saúde para você Que você continue Vindo com essa vibração toda Vamos em frente Gente que é a Roca Dos melhores lugares do Rio de Janeiro E um grande professor do instrumental Tinho Martins Vamos conversar com esse grande instrumental Grande músico conhecidíssimo Já tocou para N pessoas Que vai nos contar E Veio aqui também Dar um nessa noite carioca Do jeito carioca Encontrar na noite É o maior prazer Ele está sempre trabalhando Graças a Deus É o maior prazer Estar aqui nessa festa linda Contar com pessoas maravilhosas Como você Tem estado mais em estúdio Depois dessa pandemia toda Está começando a acabar Então você tem feito shows Reduziu um pouco Olha só Depois dessa pandemia toda Nós estamos voltando E vamos fazer um shows Terça-feira dia 9 No teatro Casa Grande Banda do Síndico Um tributo ao Tim Maia Estão todos convidados Começa às 8h30 da noite Dia 9 Terça-feira 9 de novembro Faz esse bastão histórico Para a gente Com quem você acompanhou Já em outras épocas Agnaldo Timóteo Ivan Lins Eu gostaria de saber Roberto Carlos Até eu não sei muito Também não Olha só Além do Tim Maia Que eu fiquei bastante tempo Trabalhei com a Sandra de Sá Luiz de Melodia Ed Mota Falei eu errei tudo Que pena né É mas teria o maior prazer De tocar com o Timóteo Com o Ivan Lins Com quem você citou Trabalhei no show no Teatro Rival Com o Timóteo E a Selma Costa Então o meu era texto Não é claro Então foi o maior prazer Trabalhar com ele E eu tive um programa Rio Samba Show Que era o apresentador E ele foi várias vezes Aí o dia que ele chegou Até para contar o teto espiador Ele chegou de manhã Vamos colocá-lo logo Ele pode estar acompanhado Que era o dia inteiro de gravação E aí eu Não, não, não tenho pressa nenhuma Eu quero ficar o dia inteiro com vocês Porque você gravava dois num dia só Quero gravar os dois Isso é ótimo né É ouvido do Agnaldo Timóteo Maravilhoso né Sensacional o Timóteo Aliás todos os artistas Geralmente né Dão aquela atenção Principalmente para você Que também é um ícone Da música brasileira Grande repórter Grande ator E agora Você é professor também? Professor Eu sou professor do ISERJ A gente tem um projeto Com um africano Chamado Abel do Ere Que a gente faz Lá na Na Favela da Maré E a gente faz musicalização Com as crianças lá Um projeto muito bacana O esporte está imediato Imediato A música né Acho que tem que ser levada Em todos os cantos Principalmente para essa juventude aí né Para dar aquele incentivo né Para ser um bom profissional Ou mesmo sem ser profissional né A música encanta todo mundo Encanta a família Faz bem para o coração e para a alma né Você está fixo em alguma casa? Tem um horário Quarto vezes por mês? Sei lá Eu toco geralmente As sextas-feiras Na Grand Cru Copacabana Toda sexta-feira A partir das 20 horas Eu moro ali do lado Vou perto da Raimundo Correia Isso Meu Deus Eu moro ali atrás Ali então Será um prazer Estas-feiras? Estas-feiras A partir das 20 horas Na Grand Cru Copacabana Você bebe todas lá ou não pode? Não posso Porque eu tenho que levar Tenho que levar o equipamento de carro Tem lei seca Os melhores vinhos do mundo Os vinhos eu bebo em casa Um dia passei Tinha um músico na calçada Chamando a atenção Lá na porta Ah é? Logo que inaugurou Era para inauguração Mas não era você não Acho que era um teclado Se não me engano O cara estava no calço da calçada Todo mundo parava para ver Uma loja nova Daquele nível Isso Tem músicos maravilhosos Tocando na rua Porque com a pandemia Eu acho que a ordem dos músicos O sindicato tinha que dar um apoio maior Mas às vezes também eles não podem Mas tem muito músico ainda Ralando Querendo voltar E não tem espaço Então Tocar na rua Acho que é a saída Parabéns pelo seu trabalho De música Você é muito conhecido E viva a música Viva a música Viva a música Viva a música Vamos juntos Valeu E o maestro Músico Compositor Tem uma banda de carnaval Conhecidíssima ali no Leme Lúcio Mariano Conversar com o Lúcio Mariano É o prazer Isso é uma música popular brasileira Que está em alta Está voltando a música popular brasileira Boa noite Fernando Hesky Aliás eu tenho uma novidade Para você Que depois vai ficar surpreso Quando eu falar Com você tudo isso Está voltando a noite Devagarzinho Com cuidado Você vê Eu já estou sem máscara aqui E já estamos em um restaurante Maravilhoso Então eu espero que continue Que a gente comece a trabalhar E aí mais O que você quer saber Essa cantora Você está lançando Está lançando uma cantora No Jato Valnut Eu fiquei sabendo Não É um Estou lançando uma cantora Amanhã nós vamos fazer a filmagem Amanhã não Vai ser na quarta-feira Pela manhã A minha amiga Tânia Apelbal Acho que você conhece Canta muito Cantora Trabalhei com ela Manda um abraço Ela é cantora lírica Mas que está se também Desenvolvendo um trabalho Em cima da nossa música popular brasileira Em termos de voz De falada Porque ela é uma grande cantora Então ela está Também se aprimorando Na música popular brasileira Cantando sambas Cantando Vários tipos de Sucessos nacionais Aí vocês escolheram um teatro Na semana passada Foi na semana passada Escolheram um teatro E lá Vamos fazer um clipe dela É isso? É Isso é uma surpresa Eu não sei nem se eu poderia Estar te falando isso Não foi semana passada É Pois é Nós vamos fazer esse clipe Não vamos filmar Já foi feito Não Vamos fazer Vamos filmar Inclusive Nossa câmera aqui O Gil está indo com a gente Bom Adorei ter conhecido ele E nós vamos lá fazer um trabalho Legal Acho que vai ser muito interessante Para o canal do Youtube Da Tânia Isso eu acho que é super interessante E é isso Eu estou lá no meu estúdio Lá De vento e poupa Trabalhando Produzindo Vou fazer uma reforma agora Acabei de lançar Doze O Tom Sob Tom Que foram vídeos Com músicas Do Festival da Canção Que teve o arranjo Do Maestro Popola E da Rosa Da turma lá Do Tom Sobretom Maurício Sampaio Não vou falar Se está o nome de todos Porque eu não vou lembrar Mas ficou maravilhoso Está no Youtube também Lá no meu canal Podem ver Vai ser Vai ser muito legal Fala em primeira mão Também que João Roberto Queira Vem com duas surpresas Eu estou na surpresa Não posso falar Também Não pode falar Não entendi Não entendi Não entendi Vem com duas surpresas No seu estúdio Ah sim Ah o João Vem duas surpresas O João é meu padrinho Posso falar O João Roberto Que é meu padrinho Eu adoro o João Gravar primeiro Maravilha Eu acho incrível As sacadas dele Assim um minutinho Pá Cresce Já surge Uma marchinha Uma música Eu tenho uma música Muito interessante Que eu vou gravar A minha e dele Que chama Pra que pra que É inédita É um samba Mediano Não é marchinha Eu estou começando Também agora A fazer o meu CD E inclusive Chamei o arranjador Maestro Fernando Cavallo Que eu mando um abraço Para ele também Fernando Cavallo Que também rege Essa galera todinha Porque Cara A gente Aquela coisa de estúdio É uma coisa louca Você sabe disso Aquele ditado Casa de Ferreira O espeto é de pau Entendeu Eu trabalho Faço produção De muita gente Mas o meu trabalho Eu não faço Dá tempo Dá tempo Aí eu chamei Eu convidei o Fernando Para vir Me dar um apoio Nas músicas minhas Inclusive uma Com o João Roberto Kelly Que vai estar nessa leva De eu acho que são Seis músicas Tem um arranjo dele Tem de Jorjão Carvalho E as pitadinhas minhas Estou com a música interessante Do Celso Silva Música Com o Toninho Nascimento Música De Mundo Solto Então vai ser por aí E vamos que vamos Como diz o outro Começando Eu espero que a vida Melhore E que A gente consiga Atingir pelo menos Nesse Carnaval Nesse período Um pouquinho Do 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 De 2019 Do Carnaval De 2019 Que Que venha com aquela força Né Que 2020 realmente não existiu Né Bom Quem quiser contratá-lo Como professor Né Como professor Como Como showman Como é Onde te encontra Pode ser Pelo Pelas redes sociais Você consegue Ou pelo telefone 21 991 75 62 96 É Que é Do meu estúdio 3439 9407 3439 9407 Esse é do estúdio Fixo Tá Então eu tô lá Tô lá Esperando você Esperando você Esperando o Kelly Esperando essa galera Todinha aí Lembra de Alô Gilmar O escândalo Alô Gilmar Eu tô em cana Vem me saltar Tem duas novidades aí É que maravilha Estamos juntos Vamos juntos É isso aí Viva a música popular brasileira O teatro brasileiro A cultura A cultura E a arte e cultura Na em si Vamos lá E uma mulher Inspiradíssima Que não pode faltar Em todos os eventos Porque ela Ela dá sorte Ela é sortuda E dá sorte Senhoras e senhores Madame Monsieur Servi Lima Conversar com o Servi Lima Encontrar na noite Não é muito difícil Porque a Servi Prestigia todos Os nossos colegas Prestigia Aos eventos Aos cantores Aos artistas Em geral Você não é Você não é Da Sinaip Da cultura Você se aproximou O que você fazia antes Servi? Eu era auditora Trabalhava viajando Muito em todo o Brasil Fazendo esse trabalho De auditagem E eu me aposentei Então quando eu me aposentei Passei a curtir Aproveitar a vida Que eu não aproveitava antes Né? Antes eu ficava em casa Cuidava de casa E eu viajava E voltava Fazia mala Desfazia mala Me aposentei Me aposentei Fui a luta Fui Ficar no meio dos artistas Prestigiando Me divertindo também Com eles Mas vivendo Vivendo o que eu não vivia Enquanto eu trabalhava Você teria coragem De fazer uma produção Participar de uma produção Entrar em cena No palco Você tinha essa coragem? Eu tenho coragem sim Porque quando a gente É extrovertida E gosta de cultura E gosta de prestigiar A cultura A gente Topa tudo Eu topo É uma vida difícil Você sabe É vagarosa Mas só para Como terapia Como divertimento Como prazer De estar em cena Com colegas É uma coisa Que você teria Essa vontade Eu estou vendo Que sim Pelo teus olhos Sim, com certeza Eu teria vontade sim Por hobby Por prazer E para prestigiar A cultura Porque a cultura No nosso país É horrível Ninguém dá valor Teve essa queda Agora esse déficit Na pandemia Não existe Quem dê Uma ênfase Quem dê Uma ajuda Para os artistas Menos da mídia Então pelo menos A gente fazendo Como eu faço Indo Prestigiar E todo mundo Vendo que a gente Prestigia E colocando Nas redes sociais É uma forma boa De a gente também Prestigiar a nossa cultura Não só os amigos Não só os artistas Mas a nossa cultura Como tudo Legal Agora você Você que frequenta Diversos lugares O mais simples Ou o mais chique Qual que você sente melhor Eu vejo fotos suas Copacabana Palace Né Vejo assim No lugar mais simples Sem nenhuma Sem nenhuma distinção Claro Como é que você se sente bem Na granfinagem Ou no simplesinho Nos dois igualmente Inclusive Essa semana Isso foi até falado Porque Eu estive No Copacabana Palace Duas vezes Esse mês E fui agora Ontem Na Praça Seca Prestigiar um amigo Querido O Sérgio Lourenço Que tem um público Imenso lá E já foi também No Buraco da Gia No Buraco da Lacraia Que é lá No centro da cidade Que são os Os As pessoas Que se transformam Os transformistas Né Inclusive Até lá Frequentaram Por os mais simples Então eu fui No Buraco da Lacraia Eu fui no Buraco da Gia Que é também um lugar simples E vou no Copacabana Palace E em todo o outro Eu acho que a gente Tem que prestigiar Todo mundo Prestigiar Participar E se divertir Eu me divirto Em qualquer lugar Então teve gente Que já falou assim Pra mim Poxa, ontem você estava No Copacabana Palace E hoje você já está Lá na Mendeçá Meu Deus Não tem coisa melhor Prestigiar todo mundo E se divertir Porque a gente lucra Se divertindo com isso Né O que é viver pra você? Olha, viver É curtir a vida É respeitar o próximo É fazer boas escolhas Respeitar as escolhas Dos outros E prestigiar todo mundo Indiscriminadamente Seja rico Seja pobre Independente de qualquer diferença Viver é isso E fazer o bem Na medida que a gente puder Ou não podendo Pensar o bem Curtir a vida De forma leve Sem se empolgar muito Com o pé no chão Pra mim isso é viver É isso mesmo Viver é isso Viver é servir Lima Que falou muito bem Pro Gente Carioca Uma cantora que merece todas as nossas homenagens Ela faz show toda semana Essa danada Selma Rios Selma Rios Uma presença Dos programas Gente Carioca Sempre Selma Próximo show Dia 10 de dezembro Então é Natal Olha Vou revelar Uma pessoa como cantora Vai ser um maior sucesso Vai ter Michelle E o Jackson O filho de dançarinos Vamos ter um montão de coisas maravilhosas Doutor Silvana Vai estar conosco Vai ser o último show do ano Eu estou me planejando pra isso Não sei se vai vir mais alguma coisa Mas é fechando o meu show do ano Tá, tá hora e local É Garota de Copacabana No dia 10 de dezembro Às 19 horas E você vai estar lá comandando com a gente Se Deus quiser Essa mulher não para Cada dia um show num lugar diferente Tá milionária Tá milionária Que isso E música da dinheiro, cara No Brasil É aí Prestigiem a música popular brasileira Eles merecem Obrigada Gente Carioca Por estar presente em todos os nossos bons momentos Valeu Fernando Resch Se demorar os parabéns Minha estrela linda Você merece tudo isso E muito mais E não se esqueça Avisse seus amigos Seus vizinhos Sua sogra O Gente Carioca está no canal 6 da NET Meia noite Sexta pra sábado Impreterivelmente Um programa sempre novo A partir de agora Por falar em multimídia Por falar em Noite Carioca Temos que falar de João Luiz Azevedo Esse produtor de mão cheia Tá com 10 espetáculos 15 espetáculos em cena Até março Querem ver? Bom, conversar com o produtor cultural João Luiz Azevedo Que nunca parou De produzir seus shows Seus espetáculos de teatro Uns eu consegui ver Outros eu não tinha de tempo Gonzaguinha é o máximo É o must do Rio de Janeiro João Luiz Como é essa tua eficiência? Como é que vem de... Não é eficiência Só divulgando Só produzindo Esses dois anos Você nunca parou? Eu parei um ano Um ano e pouco Aí vendi camiseta E aí quando deu Eu voltei em julho Com 15 shows no Imperato E aí tô por aí Tô fazendo coisas Fazendo sucesso Graças a Deus Na região norte Tem mais público Aqui na Zona Sul? Ou no centro? Não tem? Na região norte Nem centro Quem fazia sucesso Continua fazendo sucesso Quem já não fazia sucesso Continua não fazendo Golden Boys Sempre fizeram sucesso Continuam fazendo sucesso Entendeu? Gonzaguinha Sempre fez sucesso Continuam fazendo sucesso E aqueles que não faziam sucesso antes Continuam não fazendo Independente de estar na Zona Sul Zona Norte Ou no centro O horário influi no momento? Sim, como sempre influiu Como sempre influenciou Entendeu? Hoje em dia Hoje em dia não O Imperator, por exemplo Ele tem o horário das quartas-feiras Às 4 horas da tarde É um horário estabelecido Pra shows Voltados pra terceira idade Onde eu fiz Além do Golden Boys Fiz os Pibes Tô fazendo o Márcio Gomes Fiz 15 shows nesse horário Então é um horário que dá certo Claro que não dá pra fazer esse horário Talvez no Shopping da Gávea Porque não tem uma tradição Do Shopping da Gávea Às 4 da tarde O problema E a dificuldade Resca É você ver uma coisa no lugar E achar que vai dar certo em outra Cada lugar Cada teatro Tem o seu público E tem a sua característica Cabe a cada um de nós Produtores Atores Artistas Tentar ter a sensibilidade Pra saber qual o melhor horário De cada Cada local Não adianta você fazer Espetáculo às 9 da noite Às 8 da noite No Imperator Que o público idoso não vai Diferente do Shopping da Gávea Que ali ele já vai Entendeu? Isso varia de acordo Por exemplo Eu tô lá Tô não Já estive com o Gonzaguinha Na Praça Tiradentes O espetáculo Começa às 7 Termina 8 e meio 8 e meia Não tem mais ninguém Na Praça Tiradentes Não tem mais ninguém No centro Se eu começasse às 8 Ninguém iria Porque é perigoso Aí as pessoas falam Ah João Mas a Praça Tiradentes É perigoso Eu vou te perguntar Resc Onde é que não é perigoso No Rio de Janeiro? Onde é que não tem assalto? Onde não tem violência? Então Cada um tem que fazer Onde acha bacana Onde a porta se abre E batalhar muito por isso É o que eu faço Entendeu? Tem um show agendado Até já em março Até o carnaval Já tem coisas agendadas Semana que vem Daqui a duas semanas O que você tem? Pode anunciar que tudo Deve Vamos lá Quarta-feira agora Depois de amanhã Márcio Gomes no Imperator Já passou Já passou Quinta-feira Já passou Semana que vem O Carlos Cola Enfim No outro domingo Show no Gucum Todos os domingos Eu tenho um show no Gucum Entendeu? Que é um espaço Não digo novo Mas um novo espaço Para a música Não tem saudade Foi da saudade na Lagoa Fora isso Estou programando os shows No Clara Nunes No Shopping da Grávia Em janeiro Já está confirmado Eu vou estar no Teatro Vanuti Com Gonzaguinha Entendeu? Vou fazer dois fins de semana Em janeiro Com os PIVES Em São Paulo Vou fazer uma apresentação Dos PIVES No Clara Nunes Com convidados Vai ser uma grande festa Os PIVES E convidados Então tem muita coisa Entendeu? Tem muita coisa Para fazer Agora nós tínhamos Nós passamos Pelo Fusão Nunes Recente Tinha limitação De pular duas cadeiras Agora liberou tudo Liberou Mas isso não é bom Por que que não é bom? Você é a favor ou não? Eu sou contra Essa liberação Eu sou contra pelo seguinte Se você Por exemplo Fizemos agora O show da Evinha Se nós tivéssemos Quer dizer Se o teatro Tivesse mantido Meia casa O teatro estaria lotado A capacidade estaria lotada Como abriu na semana anterior A capacidade completa A gente ficou com Meia casa vazia Então se tivesse mantido A meia casa A gente estaria com Lotação esgotada Eu fiz por exemplo Vários shows No Imperato Dentro da limitação Com lotação esgotada Eu fiz teatro municipal De Niterói agora Dois shows Com a limitação Eu fiz lotado Se tivesse com a lotação total Talvez não lotasse Por que? Ainda tem muita gente Com medo de sair de casa Tem muita gente ainda Com medo da pandemia Na verdade Nós estamos dentro da pandemia Nós estamos aqui Confraternizando Todo mundo com máscara Mas dentro da pandemia E a gente não pode querer Que todo mundo Saia de casa Para ir ao teatro E se a gente lembrar Que antes da pandemia Nem todo mundo Saia para ir ao teatro Hoje só está pior Entendeu? Então Outra coisa Quando o prefeito Há duas ou três semanas Liberou A capacidade total Dos teatros Algumas pessoas Que iam aos meus shows Da terceira idade Me perguntaram Se estaria liberado Totalmente o teatro Se tivesse liberado Totalmente Elas não iam Porque o teatro Na verdade Atualmente É um lugar seguro Você É mais seguro Do que isso aqui Por que? Eu entrei Ninguém me pediu nada Você vai ao teatro Você tem que mostrar Tua carteira de vacinação Tem álcool gel Álcool gel Esse que eu não vi Aqui na entrada Do bar Do restaurante Você Como você mesmo falou Quando você senta Você senta com Com distanciamento Vou aí Você ao teatro Eu vou sentar Numa poltrona Numa cadeira Você vai sentar Em duas cadeiras Ao lado Entendeu? Então isso tudo Dá segurança ao público A partir do momento Que o prefeito Vem com uma lei Para liberar o espaço Ele não está ajudando em nada Ele está só prejudicando Primeiro Hoje em dia Espetáculo nenhum Consegue lotar A capacidade total Dos teatros Infelizmente Mas não consegue E além de não conseguir Ainda tem esse impedimento De amedrontar As pessoas Que gostariam De ir ao teatro Com a segurança Que tinham Até a semana retrasada Ou seja Mais uma bola Fora do prefeito Mais uma vez Ele tem um ato Errado Porque Qual a intenção dele A meu ver Ele quer na verdade Mostrar que está tudo seguro Para amanhã ou depois Ele anunciar Reveillon e Carnaval É só que Reveillon e Carnaval É uma outra história Teatro É uma outra É uma outra espera É uma outra tradição É outra maneira de fazer Infelizmente Ele não entende nada disso Ele deveria ter perguntado Ao presidente da PTR Duas ou três Ou quatro Ou cinco Produtores Estão por dentro Não precisa ser comigo não Há pessoas no meio Quem ele perguntou Para saber se valia a pena Entendeu? Na verdade Ele provocou essa histeria Ah João Como é que vai estar o Imperato Ah João Como é que vai estar o João Caetano Ah João Como é que vai estar o Teatro Municipal De Niterói Ah João Como é que vai estar o Rival O que adianta você Abrir a capacidade total Se o público não vai Entendeu? O que seria bonito A meu ver Seria o prefeito Ao invés de abrir Ele fazia uma campanha Com os grandes artistas Que estão em cartaz atualmente Tipo Arlete Salles Edwin Luiz Silvia Bandeira Suzana Vieira E através deles Fazia uma campanha Uma campanha Para mostrar Isso que eu estou falando Da importância do público Voltar ao teatro O público é muito importante Para o teatro E a segurança Que o teatro oferece Para as pessoas Simplesmente abrir Ele está tirando o público Entendeu? As poucas pessoas Não As pessoas que já Iriam ao teatro Hoje estão com medo De voltar ao teatro Porque foi aberto Virou bagunça E teatro Elas não vão Simplesmente não vão O que é uma pena É lastimável Bom Você está eufórico Não Tem um espaço Gente carioca Você é gente carioca Sou eu Você e todos nós Pois é Pois é Conversamos agora Que tem uma explanação O que acontece realmente Com o teatro Essa falta de espaço Gente com medo de vir Gente com medo De assistir teatro Que no fundo A plateia tem toda a razão E a televisão também rouba muito A internet também Não é a mesma coisa Falta o tablado Falta a coxia Falta o terceiro sinal É isso que falta João Luiz muito obrigado Gente tem diretor de teatro Administrador de teatro Que não sabe nem o que é coxia Conheço Você sabe disso Bom Diretor de teatro Diretor de peça teatral não Eu digo Diretor do espaço físico do teatro Que não sabe o que é coxia É É Telefone para contato Ih caramba É 99731-0933 99731-0933 Mas estou no facebook Estou no instagram Estou por aí Me procure que eu acho Paraímas é um homem da cultura É um homem do teatro É um homem que colabora Com todos nós Obrigado pela sua existência Pelo seu trabalho Sempre juntos Fernando Resc Para o Gente Carioca E não se esqueçam Se você não viu o programa hoje Pode ver a gente Qualquer mídia social Facebook Twitter Internet Qualquer face Youtube Você vê a gente Não tem problema nenhum Aquela hora você não pôde ver Dormiu Saiu Voltou É isso aí Gente Carioca Sempre no ar E nessa festa Grandes personalidades A minha amiga Minha irmã Uma das organizadoras Promoter da festa Paula Godard Começar com Paula Godard São vários projetos Teatro Teatro no Rio, São Paulo, Nova York Feijoadas É uma loucura Como é que você dorme? Um pouco Mas durmo Um pouquinho Mas durmo sim Consigo dormir Mas trabalho demais Você sabe né Primeira coisa Primeiro evento seu grandioso Já teve um sucesso No teatro Vanuti A Gata de Vison Você vai para que teatro Eu estou fazendo O apresentador Mas eu estou envolvido também Estreia quando O espetáculo A Gata de Vison E onde? É Nós saímos do Teatro Vanuti agora E vamos estrear Dia 29 de dezembro Às 20 horas No Teatro Cândido Mendes Em Ipanema Na Joana Angélica E É Pegou O Gata de Vison Ele pegou Porque a história da minha vida Um pouco Eu conto um pouco Da história da minha vida Musicada Com convidados E é isso Nós vamos para lá Para o Teatro Cândido Mendes Dia 29 de dezembro E além do Cândido Mendes Tem outra surpresa Que a minha produção Está preparando aí Que é a nossa feijoada É a feijoada Que todo ano eu faço A feijoada de carnaval Esse ano não Esse ano eu vou fazer Uma feijoada de Natal Que vai acontecer Dia 4 de dezembro Numa casa de show Aqui no Catete Eu sempre faço Em grandes casas Já fiz No Elite Na Estudantina No Rio Cenário Mas esse ano vai ser Numa casa de show Chamada Cariocando Que fica no Catete Na saída do metrô Não deixem Porque a minha feijoada Você sabe Que a minha feijoada É um babado É tudo de bom Vai ter show? Vai ter pagode Vai ter show Vai ter cantores Vai ter eu Lindíssima, maravilhosa Mentira Que eu vou de shortinho E vai ter um monte De atrações Mas quem é o rei e a rainha? Olha Eu já contactei Uma rainha Que é famosa Mas ela ainda Não me Não me Ela já me deu ok Mas eu estou esperando Dar mais um ok Duas vezes Né gente? Ela é famosa E o famoso Vai ter um rei famoso Que esse rei E você também Sabe quem é É verdade A feijoada é no domingo à tarde A feijoada é dia 4 de dezembro A minha produtora Que está vendo tudo isso Eu não tenho certeza Se cai domingo Mas eu acho que cai No sábado É um sábado 4 de dezembro É um sábado As pulseiras vão começar A serem vendidas E é tudo com a minha produtora Com a Eliana Eu disperso Porque a minha cabeça Eu não paro de fazer produção O contato dela Eu não sei Mas podem me procurar Pelo meu contato Né? 9 De ingresso O ingresso Sempre eu faço Uma lata de leite Um pacote de fralda geriátrica E já fiz quase que todos os teatros do Rio de Janeiro Você estava comigo Nesses espetáculos Fiz teatro com a Silvia Becker E outros demais E para mim é muito prazeroso Estar lá no sindicato Ser diretora do sindicato dos artistas É muito bom Porque eu comecei muito lá embaixo Eu comecei fazendo show em boates E aí teve uma pessoa que me pegou pela mão E me levou Hoje eu sou uma atriz da dramaturgia E isso faz com que eu quebre barreiras Eu não sou militante Mas eu quebro barreiras Por que? Por que não? Uma trans numa novela Por que não? Uma trans num palco de um teatro Por que não? Tem que ter E eu acho que eu arrebentei uma das portas E vou arrebentar outras e outras mais Se Deus quiser Mas eu não tenho esses problemas comigo Eu não sofro preconceito Eu sou muito abençoada por Deus E o meu público, a maioria é hétero Eu não sofro preconceito Sou muito abençoada por Deus É isso Casada, solteiro, tá procurando marido Eu tô na pista pra negócio Bom, pra terminar, vamos brindar Olha teu copinho Vamos brindar Saúde Tô esperando todo mundo Dia 29 de dezembro O teatro Cândido Mendes Cândido Mendes em Ipanema Venham me ver É a história da minha vida No Brasil, na Europa Pelos lugares que eu passei Santê Santê E o nosso cliente Cliente mesmo, cliente e amigo do coração Da Jovem Guarda Golden Boys Mário Correia Esse casal sempre deu sorte Porque o programa fica lá em cima A audiência Up Moe Mauro Meu querido Fernando Resch Que prazer enorme estar com você Com o Cida Com vocês sempre É sempre uma alegria Porque vocês só transmitem a alegria Isso é muito bom Estar em presença de pessoas como vocês Essa semana que passou Foi um sucesso lá na Barra Que sucesso Exatamente O aniversário da Cida Lá em Copacabana Foi maravilhoso Amei, amei O show também É O show Na Barra O show da Evinha no Rival Foi sensacional Ela e os irmãos E as duas irmãs chegaram na Europa Agora é dia 5, né Todo mundo pra lá Lá pro Goldeirança Já passou É hoje Tá passando hoje Ah, tá passando hoje Gente, nós estamos gravando É claro Então É agora Tá passando Nós estamos aqui Estamos lá Na mesma hora Ai, que legal Estamos unipresente Olha, que legal Então estão convidados Todo mundo Vai ter mais outro show É, eu não tenho ainda as datas As datas definidas Mas com certeza Mas agora Nesse retorno aos palcos As coisas estão voltando Ao normal E nós estamos cumprindo É uma agenda Que já estava É, feita Desde antes Da pandemia Mas a gente vai divulgar É só entrar no Golden Boys Oficial E no Instagram Que vocês vão saber Toda a nossa agenda Agora, Lucie Você vai usar na estreia Da Gata Divisão Esse sapato? É esse sapato aqui Dia 29 No Teatro Cândido Mendes Estaremos lá Fazendo estreia Com a Paula Godard Gata Divisão 8 horas Fernando Resch Às 8 da noite Todos vocês estão convidados É uma segunda-feira Mas é a segunda-feira De festa De show Fashion Todos lá É isso aí Gente que faz Gente que conhece Gente da cultura E assim chegamos ao final Lembrando que estamos todas Sextas-feiras Meia-noite Canal 6 da NET Em todas as mídias sociais Gente Dia 29 Volto aos palcos Teatro É Cândido Mendes Com a Gata Divisão Voltamos eu O Paulo Godard E um grande elenco Toda segunda-feira Às 20 horas E Lembrando a vocês Que O nosso programa É assistido Para qualquer idade É um programa limpo Sadio Maravilhoso E Dizer para vocês Que tenha uma boa semana E até semana que vem Acabou o frio Paquetá Jacarepa Aguá Esse é meu bem Divisabel Iterói Matoleira Esse é meu bem